Eu essa noite tomei um porre danado, cheguei em casa melado e discuti com a mulher Tirei a roupa, vesti outra bem novinha e passei a noite todinha bebendo no cabaré Eu essa noite tomei um porre danado, cheguei em casa melado e discuti com a mulher Tirei a roupa, vesti outra bem novinha e passei a noite todinha bebendo no cabaré E tome, tome, tome cana e tome uísque, tome mel e todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro e tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré E tome, tome, tome cana e tome uísque, tome mel e todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro e tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré No cabaré tem mulher de todo jeito que me trata com respeito e me veja no meio do povo Eu vou pra casa sem intenção de brigar e se a mulher me acurrinhar eu vou pro cabaré de novo E tome, tome, tome cana e tome uísque, tome mel e todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro e tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré E tome, tome, tome cana e tome uísque, tome mel e todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro e tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré Eu essa noite tomei um porre danado cheguei em casa melado e discuti com a mulher Tirei a roupa, vesti outra bem novinha e passei a noite todinha bebendo no cabaré E tome, tome, tome cana e tome uísque, tome mel e todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro e tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré E tome, tome, tome cana e tome uísque, tome mel e todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro e tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré Se você bebe e se farra com seu dinheiro e se for raparigueiro não é da conta de ninguém Chegando em casa a mulher lhe acurrinhando deixa ela em casa brigando e vai pro cabaré também Tome, tome, tome cana e tome uísque, tome mel e todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Caia na farra, tire onda de solteiro e vai gastando seu dinheiro bebendo no cabaré E tome, tome, tome cana e tome uísque, tome mel e todo dia eu bebo pinga pra fazer raiva a mulher Por causa dela me tornei raparigueiro e tô gastando meu dinheiro bebendo no cabaré Cadê a cerveja daqui? Cadê a birita? Tá aqui que hoje é tudo por minha conta Vem pra cá, potranca